Você vai caminhar daqui. Isso vai te acertar. Se você seguir o Aquidacto, nós devemos chegar no Chateau d'Ambranche antes da noite. O que é isso? Nada. É só o Frogs, Hugo. Frogs? Ele parece bem. Vamos manter nossos dedos acertados. Deixa o Massa da Mood em paz aí, moleque do caralho. De onde? Sim. Hugo não parece que se preocupa. Jun! 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 Ele está mantendo sua forma. Sim. Mas ele está muito longe da minha vida. Hugo! Onde você está indo? Hugo! Você vai! Seja bem! É uma invocação de ídios. Acabava tudo esses ratos aqui, velho. É isso. A criança morreu, gente. Ei, olha! Eu sou um knight! Um abelido inglês. Onde você encontrou isso? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não é para as crianças. Ah, você não é divertido. Vamos lá, vamos lá. Não é bom. Ah, não é bom você levar isso aqui, velho. Vai aqui, né? Sim, desculpa, mas... Ei, o que você está fazendo? Ei, o que você está fazendo? Isso é estranho. Onde está? 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 A música pesada de novo. Amicia, Lucas, vem rápido, olhe! Oh meu Deus! Eles são todos mortos? Onde está? Onde está? Nós não podemos continuar. Amicia, nós temos que seguir o Aquidat. Oh meu Deus! Amicia, nós temos que... caminhar por eles? Eu sei, Hugo. Mas... nós não temos uma opção. É... É... Você acha que estamos nos perdiando? Só continue de mover, Hugo. Vamos lá. mas... Vai ter rato com certeza Eu me sinto mal Não olhe, se concentre no aqueduct Cinquenta e sete miliões de rato Oh, o cavalo Lucas? Eu... Eu não sei Oh não! As ratas! Seja longe deles! Amicia, eles estão em todo lugar! Centenas deles! Eu não acredito! Acabei que fiz a bolsa para pegar mais itens E, Breno É, cara, isso aqui é praticamente o começo dos escape, né? Dá para pensar assim, né? Sai, porra! Não! Corre! Há pessoas! Por lá! Nós estamos em todo lugar! Nós temos que sair daqui! O que eles estavam fazendo? As garotas foram destruídas! Olhando para as coisas que você sente! Mas por que? Ela sobreviveu, provavelmente! Eu faço! Ah! O que é isso? Ah! Achei que alguém ia me pegar, velho! Todo fogo! O que é isso? Poderia me dar uma mão? Sim, claro! Acionei repetidamente, ok Peguei, peguei! Peguei, peguei, peguei! Peguei, 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 peguei! Peguei! Que? Hugo! Você tem que passar a arrecada! Mas eu não posso! Tem robótese em todo lugar! Nós temos que tirar o caminho de trás! Que? Peraí, tentando soltar aqui a parte... Puta que pariu! A questão! Dá para sair do negócio antes? Eu vou fazer isso, por favor? Muito bom! Vamos! 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 Está tudo bem agora? Vai! Sim, sim! Eu fiz! Eu fiz! Bom! Agora volta! Ei, ambos! Cuidado! Bem feito, vocês dois! Então a gente tem que ir... Tem nada aqui... Tem coisa aqui, ó... Álcool... Sai da frente, Lucas! Meu Deus, velho! É, acho que é pra lá mesmo Bora, gente! Partiu! Fala comigo! É! 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 A arma de um câncer longa! Você vai ver! Eu vou jogar a pedra Ei! Amicia! Ei, o que é isso? Quem está lá? Para a árvore, rapidamente. Ele não deve nos ver. Amicia, sua lança... Eu... eu entendo. O que está acontecendo? Não esquece... Outro negócio, vai ter que ser assim, mano. Fudeu, mano. Pô, mas o bagulho é te segurar, velho. Se você segurar, você não está stealth. E esse aqui não está pegando. Infelizmente, eu esqueci como é que joga essa porra. Ah, mas... Foda-se! Oh, Deus! É horrível! Mas funcionou! Aplausos! Aplausos! Criança! Temos uma torta! Eu posso ver a luz! Não vou ter fogo o suficiente pra tudo isso aqui não, né? Tá, primeiro a gente acende aqui Aí agora eu tiro ali Aí é foda Porra! Eu não vi que ele estava acertando Ai, calma, dá pra derrubar, dá pra derrubar Irei matar esse corno Calma, calma, calma É isso Cara, se eu não acender a parada e o cara vier correndo Que boi Vem pegar Vem Cheguei Cheguei Ah, o cara tem luz Não! 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 Eu não achei que a luz dele ia contar Calma, agora eu vou matar ele, deixa lá, deixa lá Eu não achei que a luz dele ia segurar os ratinhos Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Agora vai aqui Toma Toma Ah, eu vou saber que o cara é o Gandalf? Calma O que é isso? O que é isso? Preda Ferramenta, show, show O que temos aqui? Hmmmm Falta o álcool para bolsa, aqui falta, o que é isso aqui? Não sei o que é isso. Acho que é, não é couro, o couro é de baixo. Enfim, eu não tenho, seja lá o que aquilo ali que tá falando que eu precisa. Então por enquanto eu infelizmente não posso fazer nada. Pai, olha que eu tô pegando tudo do mapa, hein, mesmo. Não sei se eu pego uma dessa aqui, se eu subi, se é que dá. Não. O que é isso aqui? Não tem um negócio pra acender ali, ó. Vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Oh não, soldados. Não, caralho, eu não quero pegar isso aqui, bora. Tá de sacanagem? Você só pode estar de sacanagem. Eu ia subir na torre, velho. Aí é foda. É, foda s... Foda s... Espera aí. Só abrir o caminho aqui rapidinha. Foi pra torre... Até fora. Pronto. Vamos lá. Vamos lá, acolha lá. Ok. Acha lá ali. Eles estão em todas as torres. Segue-me. Sim, claro. Temos que puxar. Estou vindo. Temos que puxar. Vamos, me ajuda. Sim, claro. Eu... A cara do cajado tomou um shot da... ...do estilingue. Já pretendi deixar o negócio aqui mesmo. Foda-se. O que você está fazendo? Tenha-o ainda. Isso é horrível. Vamos, eu só quero o seu cheiro. Sim, mas ainda... O que? Os ratos vão comê-lo de qualquer forma. Sim. Eu acho que você está certo. Precisamos passar debaixo do aqueducto, senhor. Mas os ratos estão em todos os lugares. Psst. Nós vamos encontrar um caminho. Por lá, uma tocha. Eu poderia ter uma chance se eu for só. É incrível. Hummm... Por que não você tenta... Eu vou para um lugar. Eu não consigo acertar esses rodentos. Você não tem nada melhor a fazer do que se acertar com um corpo. Espera aí. Eu vou voltar em breve. Ok. Eu te vejo em um minuto. Vamos tirar a mão do moleque dois segundos aí. Para ele pegar o negócio. Calma. Quando ele começar a andar de novo. Para ele pegar o negócio. Ainda mais... Pessoal. Espere por isso. E o que você vai fazer com isso agora? Bem, eu vou ter que pensar nisso. Vá. 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 Eu vou. Venha! Quase matei a criança É só pegar a tocha, subir e sair de novo Os guardas jogam incríveis Não tem nem como Top 10 guardas Não olhe Tente ignorar tudo que você vê aqui, Hugo Tente ignorar É isso Sim, não podemos ficar aqui Não podemos ficar aqui Vamos, dentro Não Não Ele está aqui Ele está atrapalhado Temos que continuar indo Ah, quase tempo Vamos Ei, ei, o que você está fazendo? Stop Eu estou desculpa Nós temos que sair Você está aqui Não me deixe Não me deixe Não Não Hugo, não me deixe Não Não me deixe Não me deixe Não 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 A tocha Por que você está sem a água? Eu não tenho a escolha, eu tenho que ir por minha surpresa. Aqui, pegue isso. O que você quer fazer com essas coisas? Algumas, você vai ver, misture elas juntos. Elimina o inimigo silenciosamente. Como isso? Perfeito. Agora você vai cria-lo na sua face. Você é sério? Lucas? Bem, eu espero que você conheça o que você está fazendo. Caralho, eu vou fazer um mega-clorofórmio. Suave, suave. Sim, por um tempo. Obrigado. Isso vai salvar nossas vidas. Ele tem um alto curso de criação que pode praticar mulheres, é verdade? Outra máquina. Esse parece um pouco... diferente. Com esse movimento, eu vou tentar. E aí, caralho. Eu vou descer. Cuidado! Meu Deus, moleque! O que você está fazendo, cara? Agora corre, né? Meu Deus! Lucas! Adeus, Lucas. Foi bom te conhecer. É só correr junto, velho. É só correr junto, velho. Tá aqui, eu preciso fazer alguma coisa para a criança passar. Tem um negócio ali... Tem um consente daquele negócio ali. Eu deixei um bom para trás? Você pode fazer isso? Relaxa, relaxa, relaxa. Eu vou lá pegar. Eu não tenho que muxer o bagulho, velho. Eu tenho que cuidar dela. Sim. Você tem que cuidar dela. Sim. Eu vou precisar de um pouco de fogo para passar. Você acha que você pode fazer isso? Caralho, o moleque pegou um graveto que nem estava na pilha, velho. O cara é foda. O cara é foda. Agora faz de novo aí a parada. Eu sei que ele ia abusar assim, mas aqui eu não quero gastar o graveto, sabe? Eu só tenho um. Porque a gente podia pegar cinco, mas não. A gente pega um só. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Vambora, vambora. Fala comigo que tu brilha, velho. Você fez isso. Hugo fez a parte difícil. Eu só... Quero que a gente sair daqui. Eu também. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu ver aqui o baú. Dá para você calar a boca por cinco minutos, velho? Cala a boca, porra. Meu Deus. Tá rato chato, velho. Ahn... Bol... Ih, cara. Eu posso olhar uma força. Ahn... Bolsa... Permite que o projeto fique mais firme no centro dela. Aqui é dois tempos de disparos. Bolsa de munição. Comporta dez progredito de cada munição. Eu acho que eu vou fazer a projete, hein? Para poder segurar bastante pedra. Embora sempre que a gente for usar pedra, o jogo dá entrega para a gente, né? Para não precisar usar. Então... Acho que não vai fazer falta. Talvez fazer a redução de tempo de recarga? Vamos fazer isso aqui, vai. Ahn... Não é ruim. Não é ruim. Tem uma coisa de alquimia aí, velho. É só levar lá no super graveto, velho. Tem nem dificuldade. Vamos lá. Space Opa, calma aí, me assustei Acontece Mas se assusta muito aqui, velho Tô tentando apertar Space aqui, velho Mano, apareceu pra apertar Space Agora não apare de novo E? Acho que eu tenho que quebrar Olha lá, apareceu Space agora Agora acho que é pra atirar o negócio Mas se ela tá aparecendo Space Fique prontos, nós vamos ter que ficar na luz Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Para que? O mogu tá indo, velho Eu não sei sobre isso, está funcionando por agora Tudo bem, funcionou Vamos, vamos Vamos, vamos Pera, pera, pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera Isso é errado? Cuidado aí, cara Tem rato aí, velho Boa, eu avisei que tinha rato, velho Boa, eu avisei que tinha rato, velho Tem coisa aqui, hein Graveto Lá, na torre Tem alguns cabelos, não é? Sim Cabelos Hum? É Olha Olha onde Aqui no chão? É É Álcool Enxofre Hum Deixa eu ver o caminho acendo o graveto, né Porque Não tem que ir para cá, o que parece Hum Eu acho Que a gente tem Que atirar essa bagaça aqui Para derrubar a torre pegando fogo aqui no meio Porque eu não acho que chega do outro lado esse gravetinho, não, velho Mas será que dá para atirar aqui e não estou vendo brilhar? Se não está brilhando, não funciona, né? Lógico do videogame Então, partiu Estamos mortos Estamos mortos Estamos mortos Estamos mortos Sai da frente, caralho Por eu gritar vocês correm 3, 2, 1 Correu, caralho, correu Não Foi quase Foi quase Foi quase É, não é ali, velho Não dá tempo Não é ali Infelizmente os ratos tem velocidade da luz a favor deles Não, cara Não, cara Eu vou te contar, hein Ah, tem um negócio ali para acertar na torre, ó Ah, garotinha Agora entendi, agora saquei Ainda bem que eu tenho o estilingue mais brabo do oeste aqui, velho Toma Estou morto Estou morto Não vou te matar Aí já estávamos fazendo o caminho aqui, velho Agora sim Como é que meu gravei desapareceu, velho Oxi, calma gente, estou assustado aí, velho Não estou assustado não, velho Agora dá para ir O que? O que é que vou pegar esta aqui? Hummm Tengo oito aqui em cima? O que é que ela vai largar a parada? Eu vou te ajudar. Não, eu... eu não posso. Puta que parada. Messias... Eu vou te ajudar. O que é o problema? Minha cabeça. A Mácula. Ele está medo. Nós temos que sair daqui. Hugo? Hugo! Eu... Eu pensei sobre as peças. Lembra como eles saltaram? Você estava lendo eles. Vamos lá. Vamos ver mais. Sim. Nós temos que sair daqui, Amicia. Nós vamos. Este lugar não pode ir para sempre, certo? Algo me disse que isso aqui foi uma vitória pica, hein? Não sei vocês, mas eu acho que foi uma vitória pica. Há um monte de eles, mas nós não temos uma escolha. É hora de matar. Ativar o modo Doom aqui, foda-se. Toma. Modo Doom, foda-se. Sem tempo na misericórdia, velho. Minha única missão é o extermínio. Espera eles virar para jogar o corpo. Vai, filhão! Beleza. Tem ninguém aqui. Eu não tenho negócio para fazer essa parada aqui, então o que eu posso fazer? Hum... O que eu vou passar por esse cara sem ele me ver? Eu tenho vaso. Eu tenho vaso? Eu tenho vaso. Só que se eu jogar o vaso aqui, ele vai me ver assim que ele virar. Ou não, né? Porque a gente está falando desse jogo aqui que os guardas tem 50 dpi, né? Vamos ver se funciona. Caralho, guarda o vaso! Você ouviu isso? Por aqui, intruders! Ih, caralho, ligou. Fala, Lucas! Fala, Lucas! Fala, Lucas! Fala, Lucas! Fala, Lucas! É, não deu certo, gente, calma. Não deu certo, não deu certo. Esse Lucas também, vamos ver. Tem um monte de eles, mas nós não temos uma escolha. Caralho, rapazes. Eu sei que você está cansado. Eu sei que não tem suficiente de nós. Toma! Vapo! Ei! Caralho, o que aconteceu? O cara morreu ali, velho. Caralho, tragédia. E você? Wakey, wakey. Você está morto? Ei! Eu tenho um homem morto aqui. Eu vou olhar para ele. Vamos ver quanto tempo eles esquecem que o cara morreu na frente deles. Esse teste eu não fiz ainda. Meu amigo, é impossível, velho. É impossível esses caras, velho. É impossível esses caras, velho. É isso. O cara morreu na minha frente, mas está tranquilo, velho. Vambora. Danada. Segunda-feira, gente. Danada, danada. Segue o jogo, velho. Segue o script aí, velho. Eu vou jogar o vaso lá na frente. Deixa eu ter que fazer isso. Eu jogo o vaso lá na frente. Eu vou querer chamar só ele, não os caras que estão lá atrás. Se chamar os caras que estão lá atrás, fodeu. Você pariu, eu vou te ouvir também, velho. Eu vou te ouvir também, eu vou te ouvir também. Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho. Sai daí, Lucas. Puta que pariu, Lucas. Você fodeu com tudo o rolê agora, hein, mano. Não, vai morrer agora. Vai morrer. Mereceu. Mereceu, mereceu. Você fodeu o rolê agora, velho. Tchau, Lucas. Abraça, hein. Oh, não! Fodeu o rolê, esse Lucas, mano. Esse Lucas fodeu o rolê, mano. Oh, eu tinha passado direitinho, velho. Lucas demorou, deu um delay mental ali, velho. Tem um monte de eles, mas não temos uma escolha. Eu acho que a gente devia correr, velho. Coragem, rapazes. Eu sei que você está cansado. Eu sei que não há suficiente de nós. E eu definitivamente sei que todos gostaríamos de ficar longe, longe de esses ratos. Mas esses são nossos garotos. Eles deram suas vidas para a Inglaterra. E o que se fosse você? Você teria um buraco adequado, não é? Não é? Vamos lá, então. A Gaiane é nossa. A Gaiane, seja lá o que for isso. Ah, onde que eu posso jogar o vaso para esse corno? Porque eu quero pegar aquele... Ah, eu estava achando que ele era um baú de item, mas não. É um baú para ser o cara, velho. Olha, tem... Puta que pariu, velho. Aí é foda. Tá, eu vou jogar de mais longe, velho. Na hora que ele vir, ele já me via ali. Tem que jogar de mais longe. Agora vai, agora vai. Já achei o caminho, relaxa. Já achei o caminho, agora vai, velho. Tem um monte de eles, mas não temos uma escolha. Coragem, rapazes. Eu sei que você está cansado. Eu sei que não há suficiente de nós. E eu definitivamente sei que todos gostaríamos de ficar longe, longe de esses ratos. Mas esses são nossos garotos. Eles deram suas vidas para a Inglaterra. O que se fosse você? Você teria ganhado um buraco adequado, não é? Não é? Vamos lá, então. A Gaiane é nossa. Eu vou jogar daqui, velho. O máximo que der. Toma. Então a gente vai pra cá. Vai, 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 vai. Vem, Lucas, vem, Lucas. Caraca, que luta eu vou passar aqui, velho. Passo direto que ele vai voltar para a posição dele. Não tem nada para pegar ali. Não tem ninguém ali. Amicia? Estou muito cansada. Olha. Tem árvores de novo. Acho que estamos chegando ao final. Finalmente. Onde você veio? Você está em casa? Cuidado. Cuidado. Diga algo, garoto. Essa é a minha irmã. Você é uma irmã. Agora deixe-nos ir. Você nunca nos verá de novo. Eu sinto. Ha, ha. Não há chance. De onde eu venho. Nós executamos as ruas no espó. O que fazemos? Muito risco. Aqui. Mas o espó está a gente, velho. Eu acho. Ei, o que é eles? Você só vai deixar eles ir? O que? Ei. Agora. Boa, 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 boa. Os soldados. Há problemas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Estamos seguindo eles. Até agora que eles deduraram a gente, né? Sim. Eles estão fugindo. Ah! Vamos lá. Aí você cagou no... Nossa! Corre! Amicia! Deixe-me! Vamos lá. O moleque vai soltar o capeta agora. Vamos lá. 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 O que é isso? Ninguém repaga o resgate de todo mundo morto, cara Caralho, enquanto que o Zodino foda aí Os X9 do caralho O que você... Meli? O outro é Arthur Isso é tudo sua culpa Onde está meu irmão? Ei, deixe sua voz Esses cachorros derramam minha espalha Você não precisa Aí é foda Perdi meu negócio O cartão... O outro vai fazer ele mover O que? Como? Uma distração Ele está esperando para nos dizer onde e o que Então deixe seus olhos abertos Procure uma atração e pressione aqui Para que Arthur e Meli Descobre os dados momentaneamente Garrafinha Ou aquele negócio ali Vai aquele negócio ali Senão vai chamar outro Tric, se prepara Para o que? Para me seguir Ah, ah, ah Então ele é seu irmão Caralho O cara jogou uma bomba ácida no bagulho Ah, ah Caralho Fica pronta para ir Ah, ah Ah, ah E esse é só o começo Do que? Caralho Ah, ah Vamos lá Já vi que a galera está zoada demais Pode deixar, vou ter que pensar em todas as garrafas Espera, 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 espera Não fiz nada, não fiz nada Beleza, o cara acordou É, então meu filho, desculpa aí, corri hein Corri, corri Já era Aqui ninguém me acha Aqui ninguém me acha Aqui ninguém me acha Parece que ela não era uma tão boa ladina quanto eu sou É, eu sumi, velho Ela ficou lá de besta Ah, onde que eu voltei? Ah, tá Tô esperando Tô esperando Ah, ah, ah Não tem espaço para uma guerra nisso Ah, ah, ah Não tem espaço, Arthur Vamos lá Vamos lá Vamos lá, os caras não estão ouvindo nada Ah, eu queria saber qual o cara que me viu aqui, velho Deve ter começado em uma garrafa quando eu engatei a Electra para pegar 17 Será que ele é um baú? Não Falta que você era um arqueiro finalmente Os heróis e suas armas brindando no sol Apera é uva, hein? Por que ela anda em Sneak muito mais rápido que eu? Talvez o meu Sneak do Skyrim seja muito evoluído Apera, a gente vai pra cá? Tão... Olha que coisa mais perto que tem ali, velho Então tá, né? É então, mano Falta esquecer de evoluir aqui o Sneak do Skyrim, velho Vai ficar mais rápido Por enquanto, tranquilo, velho Baúzinho aqui da massa Vamos ver... Isso... Isso... Não é ruim de tudo O que você está fazendo? Isso não é o tempo Eu estou fazendo o seu rescate Isso é o que eu estou fazendo O que com essa peça? Eu vi... Powder... Provavelmente para alquimia Uselhante Eu posso usar Se você quiser eu abrir, diga Então abra essa porra, velho Por favor Por favor Mas se você já tinha olhado, por que você tem que abrir de novo, velho? Ué, não entendi agora Se ela falou que já olhou o que tinha lá dentro, já era pra tá Mas eu não tinha que ir pra uma dilatinagem Eu estou indo É, minha filha, eu já tenho tudo que está aqui, não preciso de nada não Partiu Qualquer coisa que você quiser, tá? SILENCE Melly! Não dessa maneira, há muitas deles Tudo bêbado Eu não sabia que ele era muito mais rápido que o meu, velho Aí não dá Como é que eu vi um cor aqui atrás, velho É, é a mesma história cada vez que ganhamos uma batalha Algo das reservas simplesmente desapareceram Você é louco O que? Nós entramos, não é? Apenas... Vem! 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 Meu irmão! Parece assim Vem! 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 Amicia, onde ela está? Os bachos, os bachos! Vem! Vamos lá! Não! Vem! 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 Aurea! Obrigado pelo follow, seja bem-vindo Vem! 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 Agora é o momento Os caras abandonaram, por exemplo, uma jaula foi aberta, então vamos todo mundo sair dessa jaula que a gente está agora para ir para outra jaula Ah, esse jogo é maravilhoso, tem coroa, mano Top 10 guardas mais bem treinadas da história Hugo, eu estou aqui Amicia Você está bem? Você está doido? Não, me sai, por favor Nós temos que pegar essa caixa Está tudo bem, Hugo, escuta, meu sling, eles tiveram quando eles te guardaram? Sim, eles colocaram no tronco, ali Certo Sai da frente, minha filha Mais para você, Meli Caralho, eu sou um ladino pela metade, parece que o pessoal está trazendo para acabar de ladinagem Caralho, eu não acredito Finalmente Agora, Hugo, eu preciso pegar a caixa Paitão, caralho, quer dizer, a mãe Sério que eu vou derrubar o negócio de beleza? Se os caras não ouviu isso, eu vou embora, velho Se os caras não ouviu isso, eu vou embora Se os caras não ouviu isso, eu vou embora Eles não ouviram isso, velho Enfoque incrédulo Ai, velho É fácil Eles disseram que alguém iria me levar Está certo, Hugo, vamos sair daqui Amicia Oh Eles disseram que eles iriam me levar, e eu não iria ver você de novo Bem, agora você sabe que isso não é verdade Eu estou aqui Nós estamos ficando juntos, certo? Claro E nós vamos ir com a Meli Ela está aqui para nos ajudar Ela está a ser E ela está desculada Ela está desculada, ela nos tornou antes Não é você, Meli? Sim Eu sou uma garota Eu sou uma garota Eu estou feliz agora Podemos ir? Pegue minha mão, Hugo Vamos ir Sim Tem um caminho fora do lado do campo Se você realmente sabe como usar a caixa, você melhor ir primeiro Então, bora Você está andando em círculo, é isso? Quem está seguindo quem aqui, minha filha? Hã? 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 Porque você está na frente, mas... Está confuso aqui, Meli, Meli, Meli Meli, está confuso aqui, Meli Você está me seguindo ou eu estou seguindo você? Ah, você está me seguindo, ok Eu não sei, na real Estou confuso já Deixa eu pegar um dito aqui no fundo Não, nem fizeram Você acha que os caras vão saber fazer emboscada, velho? Os caras vão saber guardar uma criança Fazer emboscada Não tem nada para fazer aqui Se eu chamar o cara para cá Tem ainda nada Você está certeza que ela não deixou a caixa? Se você entrar, se separar E eu vou buscar um dito aqui Não tem um tracema, talvez ela ainda está perto das caixas a mina passou do lado do que tava o cara velho, de fudendo tem uma pedra ali, aquele cara faz uma volta que ele volta pra cá, calma ela é apenas um garoto a criança vai limpar o momento inteiro, fica vendo ai completamente, eu tive suficiente de correr a criança vai limpar o momento inteiro, aquele cara ali ó, até de cima, do lado da minha câmera ele viu o cara cair na frente dele, falando, não, não é meu trabalho, não é da minha alçada isso ai, foda-se Acabarei com esta guerra eu mesmo Eu tenho uma espalha, você me ouve? Não há tracema, a Amish ainda está perto das caixas Ó, tá vendo, tá vendo Não Se der mole é vapo, hein Se der mole é vapo De mole é vapo VAPO Dois já foi E o outro lá continuamos Dois corpos caíram Normal, normal, guerra, guerra é horrível War, é fantástico Acho que eu vou derrubar ele também Eu preciso pegar esse baú aqui Mas vamos por trás, senão ele vai me espontar Aqui ó Esse pixel aqui, esse pixel, esse pixel FAPO Se você quiser mais, eu ainda tenho mais Vamos lá Agora para você, Melly Ok, vamos lá, vamos lá para os caixas Com a fura de uma funda, cara, esse chilingue machuca pra caralho, tá achando que não. Essas fundas aí, a pedra sai com uma porrada muito forte, na nuca ela desmaria, talvez até morra, igual o que acontece aqui. A barba é sinistro, velho. Nossa, aquele arqueiro, aquele arqueiro, aquele arqueiro. Aquele arqueiro vai ser vapo, hein. O fogo. O arqueiro me espontou ali, velho. Calma, calma. Ele me espontou e foda-se, aparentemente. Ô, calma. Tá, aquele cara ali, ele tá indo lá pra baixo. Vapo. Vapo. Para de gritar, minha filha. Sim, eu tô me vingando, dá licença. O ódio é a única resposta. A única escapatória é a morte. E você aí? Vapo! Cadê aquele arqueiro que tava aqui agora? Ô, calma. Ô, o cara não viu a gente, velho. Vapo! É o que eu tô fazendo, velho. Só sai daqui quando eu tiver esses 5 cadáveres. Vapo! Já era. Não tem como você ser explotado se não tem ninguém pra te explotar, né, velho. Regra número 1 de laginagem. Tô só subindo agora, não queria ver uma cavaleira, então tamo aí, matando os injustos. Tô só subindo agora, não queria ver uma cavaleira, então tamo aí, matando os injustos. Ih, é o cara que matou a minha família, velho. Eu peguei uma peça para os Deroon, e eu tenho que capturá-los por mim mesmo. Eu peguei uma peça para a minha família. Eu peguei uma peça para os meus pais. Ele vai nos matando. Meli, comece! Caralho! Caralho! Fica comigo, eu tenho a rei aqui. Eu acho que são os meus pais. O que que você fez? Não, nada! Eles não sabem o que eles querem, Hugo! Eles precisam sair daqui! Esse é o nosso caminho! Corre! Não desculpe, Hugo! Segue a Meli! Pronto! Vamos lá! A gente vai lá! A gente vai lá! Pronto! Vamos lá! A caixa está lá! Parece que o nosso caminho é fora! É o King! Meli! Vem, vem! A caixa está lá! Não desculpe! Caraca essa porta! Comédia lá! Perfeito! Roblo! Eu vou cuidar deles! Desde que o meu negócio precisa ir, Hugo! Acha-la! Acha-la! Aca-la! Aca-la! Cala-la! Aca-la! Cala-la! 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 Vai! Abra! Aca-la! Abraça essa porta! Não! Eu abri a porta! Eles estão aqui! Eu não vou cuidar deles! Amicia! Vem! Amicia! Amicia! É pior que eles funcionam! Caramba! Mano, o Arthur! O que é esse Arthur? Deixa eu ficar com o Arthur, por favor! O que é esse Arthur? O cara tira barriga explosiva lá do bolso! Caramba, barriga explosiva! Buf! O caminho diante de nós! Acompreciei o teu emoji! E aí E aí E aí E aí E aí E aí assim, se for Fireball, né? Mas ele tá jogando um barril. Isso aí é louco, mano. Não, acho que não. O Nicolas tem a dada de Exterminador do Futuro, velho. Acho que é um pouquinho mais difícil. Parece que o Play copiou aquele King Kong, velho, lá. King Kong? Hã? King Kong? É copiou o King Kong no que? Ah, tá, tá. Agora saquei. Agora saquei. Arthur e eu conhecem um lugar. E Lucas? Ele está esperando no seu chateau. Tudo em bom tempo. Vamos ver Lucas de novo? Eu espero. Eu gosto do Lucas. Ele é bom. Save seu respirar, Hugo. Estamos na corrida certa. Vamos continuar. Não estamos mais seguros. Novidade que a gente não está segura, né? Esse jogo inteiro é esse aqui. Correria, velho. Vai ser o New Outlast. O que você está fazendo com a Inquisição depois de você? O que é tão especial com o cara pequeno? É... complicado. E o que é com o seu irmão? Ele vai estar bem? Ele vai nos acompanhar. Ele realmente salvou nossas vidas. Foi incrível. Ei, não se esqueça do amor. Ele vai romper o seu pobre pequeno coração. Não. Ei, eu estou aqui. Ei, eu estou aqui. É para descer a carne. A corrente é muito forte. Como vamos nos aproximar? Sem parar. E como vamos nos aproximar? Amicia, vamos encontrar um caminho. Meli, a corrente está deslizando, mas não tem o suficiente. Tem que haver algo mais. Conta para você, Meli. Você pode fazer isso, Meli? Meli, eu preciso de sua ajuda. Meli! Vá, Hugo. Nós temos que parar essa roda primeiro, ou isso não vai acabar bem. Está funcionando. Conta para você, Meli. E aqui é onde nós vemos se isso vai durar. Bem, não parece que eu irei tomar um banho hoje. Eu vou sair agora. Amicia! Você não vai morrer sem mim, Ana. Eu estou indo, Hugo. Eu estou tentando encontrar um jeito para te acertar. Você parece uma garota. Espere, tudo bem. Acho que foi, hein? Puta que pariu, calma aí, velho Ai meu deus Caceta porra da Angola Eu tenho a orelha e soltar o lado dele lá, não deveria fazer o negócio aqui Eu parei o negócio aqui Eu parei o negócio Agora era pra... Rapaz, eu não sei Nossa, calma aí que eu bogei, mano Vambora sem Hugo, mano Você largou o bagulho, velho Aí é foda Hugo, eu preciso de sua ajuda Ah, eu passei primeiro, velho Você acha que eu vou deixar o Hugo passar primeiro? Não, não, não Tá, esse aqui também para Ahn... Então aqueles dois da direita para o negócio Esses dois da esquerda também para Só que eu não consigo fazer essa maldita e ali Agora ela foi, ok Show Puxa a merda aí Puxa a merda aí Puxa a merda aí Ae, agora você me segue Ae, agora você me segue Ae, resolvido Ae, resolvido Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa É fácil, de prima, velho Puxa a merda Ae, deixa eu pegar o primeiro aqui Bordas, bolso de munição É, o tempo de carregar é bom, velho Porque, né Quando vem cinquenta pessoas igual eu ali É só vapo Não é ruim Ae, dá pra fazer bolos de munição também Mas isso parece muito melhor Nós... Vamos... ... por aqui Esparta E aí, Maggie, boa noite E aí, Maggie, boa noite O Arquidocque É aqui onde o Lucas está? Eu espero que Eu confio que esse castelo vai parecer muito Por que? Isso era uma vila Mas foi reduzido a ruble em apenas uma noite Há anos Alguns dizem que há uma cursa nessas partes Nicia? Ela está brincando, Hugo Claro que eu estou Desde quando eu digo algo verdade Ah, aqui é a creche, velho Sempre tem espaço pra mais uma criança Ae, já cuida de cinquenta Já Ah não, professor Xavier, professor Xavier Eu estou aqui Oh Hugo Hugo, olhe em mim Ele está começando de novo Sua cabeça É como... Ele está crescendo dentro Minhas pernas... Minhas pernas estão crescendo Não diga que ele está melhor Não diga que ele está no sangue É algo no sangue do seu sangue Desde que ele era pequeno Eu tenho que levar ele Eu estou no sangue, se você puder Vámona Vámona O que está na minha cabeça Não se preocupe Não se preocupe Todos estamos preocupados do que está na nossa cabeça Aqui estamos Você será capaz de restar No final Help me levantar isso Eu estou chegando Hugo, pode descansar por baixo, por favor? Ah... É essa sua casa? É um esconderijo, cara É um esconderijo É um esconderijo É para esconderijo, não banquete com lãs e lãs Não se preocupe É isso É meus irmãos É isso que é o lugar que está É o lugar que está Como é que você viveu assim? Como ruffianos e pegas, você quer dizer? A tradição de família Nosso pai era um pedaço de burro Tch Ele tentou nos derrubar uma vez muito, então a gente escondidou Mas você Você é quase uma royaltia royaltia? Como você está aqui? O que significa Eu estou frio Você não vê? Olhe a nós Nós perdemos tudo O que você quer dizer? Quem vai nos pagar? O que você está falando? O seu amigo Lucas Ele disse que você é rico Ah... Olhe tudo, ok? Pegue os outros E quando ele finalmente chegar aqui Nós vamos ter uma discussão adequada O Lucas mandou o blefe para resgatar a gente E a América querendo deixar ele de risca aí, ó E a América querendo deixar ele de risca aí, ó E a América querendo deixar ele de risca aí, ó Ih, cara... Acho que era Arthur O cara não consegue abrir um alçapão sozinho, velho Duas crianças abriu O cara não consegue abrir um alçapão sozinho, velho Por que isso vai? À fora À fora Sim, mas onde? Só confia em mim E o seu irmão? Ele deveria ter sido aqui até agora Desculpa Não me desculpe ainda Não me desculpe ainda Caramba! Desculpe! Ele tem um alçapão Ah! Devorantes! O que? Devorantes! Pizze e álcool Isso caira a sua cara e caira Ninguém pode deixar o seu alçapão com isso Tenha um alçapão pronto Tudo bem Vem lá! Olhe para o seu alçapão Pegue ele na cabeça com a roca! Vem lá! Eu vou te mostrar o que eu te disse que eu ia tocar Cala a boca, porra! Vá, porra! Serve ele, certo? É mais fácil Tente ser um pouco mais entusiasta, porra? É todo mundo alquimista É todo mundo Esse está sem capacete, né? O que? O que? O que? O que? O que? Proficiente Eu gostei Se há dois deles Há mais Temos que sair daqui Temos que voltar Temos que voltar ao doce Eu sei Onde está o chateau do Ambrosch? Aqui Me segue Calma aí, me afetou a Luciana aqui Não, eu sabia Fique calma Então os ratos estão todos dormindo, velho Você vê os litros que estão lá? Isso é o caminho fora Escute Amicia Você tem o chateau Então você vai primeiro Você vai... Você... Você... Uh... Fique uma olhada E fique quieto Tudo bem Entendido Eles ainda estão procurando por mim Eu acho que não Vou esperar para ver como vai ser a rota deles Porque... E quem eu atirar aqui vai estar bosta Aquele foi bem para longe Esse aqui ele está pedindo vapo O que foi isso? Por lá! O que foi isso? Não viu nada, não foi nada Contato V e se julgou Tem cara de capacete? Não, ok Gosto assim Que cara tá de capacete? Hummm, não sei hein Ele tá de capacete, né Cê é louco, agora é só vapo, mano Agora é só vapo no jogo, não tem como não Nossa, é esse cara desse capacete, tá? Parece que tá Vapo E o outro lá que tá perdido lá no funfoso A menos que ele esteja guardando algum baú cheio de coisas Agora vou ter que ir lá ver, foda Ah, não tem nada Ah, não tem nada, foda-se Você nunca viu uma explosão como essa? Minhas ouvidas ainda estão caindo Temos o que a gente fez Segunda-feira O que aconteceu com você? Nós temos um homem aqui, mantenha uma olhada Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa 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 Exatamente Exatamente Só em videogame, obviamente Exatamente Aquele cara da esquerda Parece sem capacete, mas tá direito Tem que jogar o negócio Voltar pra ter cabardeiro, de boa, condicionada Segunda-feira Volta conversar com o cara que morreu agora Tem que admitir que é muito legal dar uma estilingada nos caras, velho Só Tem que ser mais um chicote, mas Vocês entenderam a ideia Deixa eu ver se esse cara tá de capacete só Tem que parar, velho Pronto, ó que belezinha Agora tá livre pra explorar a parada Só alegria, velho Pronto, ó que belezinha Só alegria, velho Uma mapa do todo o país O que são esses asshole? Se inscreva no canal e ative as notificações. Parece que é. RIP AND TEAR UNTIL HE'S DONE Você tem que ser um cara muito especial, joelho. O marido é maluco. Não é minha culpa. E ele é humilde também. Ah, mas nem perturba pra eu fazer conquista. Tô matando mais que eu tô atrapalhando o caminho aqui mesmo. Então nem esquenta. Se eu jogar naquele cara ali, eu vou precisar de dois negócios de dez. Ou eu tento distrair esse dali. Joga um negócio ali, plau. Aí só vai um. Eu tinha ouvido algo lá. É, vai lá ver o que é, vai lá ver, vai lá ver. Acho que é importante. Aí você chega lá, eu venho aqui. Vapo. Aí você solta o elvo. E vapo. Aí vem esse cara ali. Vapo. Puta que pariu aí. Pronto. Dá licença. Pegar minha pedra de volta aqui. Dá licença. Pronto. Pronto. O portcales está abaixo. Tem sempre uma entrada de lado. Ah. Vamos sair daqui. Vamos lá. Vem. 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 Tá me zoando aí que eu sou realeza, minha filha. Cuidado. É o Lucas. O cartão vai chegar em breve com suprimentos frescos. Vem. Relaxa, Lucas. Eu vou te salvar agora, mano. Vlapo. Não corre pro outro lado, imbecil. Pronto. Lucas. Eu estou muito feliz de ver você novamente. Ei. Você está bem? Sim. Eu vou te ver com você. Mas eu não tenho nenhum. Foi uma enorme explosão. BOOM! Eu nunca fui para o meu filho. Ela disse muitas palavras boas. Eu ouvi isso. E o que você, Lucas? Como você está? Você está bem. Podemos conversar enquanto corremos? Ou podemos sentar um pouco de vinho e um pão de rosto. E esperar que eles venham e nos matem. O que você acha? Você está bem. Vamos continuar. O chateau não deve estar longe agora. Vamos. Vamos. Não está longe do aqueducto. Parece que você está passando alguns tempos difíceis. Você não disse. Você esqueceu de nos contar sobre a Inquisição. Você não vai deixar o negócio. O que os seus amigos são ricos. Eu não sei. Diga o meu irmão sobre isso. O que é tudo isso? Um acidente? Um cartão de Inquisição? Certo. Tem que ser coisas que podemos salvá-los dentro. Eu não vejo como podemos passar. Oh, Amicia. Eu tenho algo para você. É um produtivo de Ignifior. Luminosa. Luminosa? Não é Luminosa. É Leviosa. De qualquer forma, você vai ver. Aqui. Pegue. O meu irmão. Ele está fechado. Está fechado. Ele está fechado. Eu não me enrogo. Então acho que eu ganho. Eu nunca me enrogo como não. Eu nunca me enrogo. Tem uma fonte de luz forte que elimina os ratos, mas provavelmente eu matei o resto do passado, provavelmente o período Puta vida, bicho! Eu matei Eu matei todos os ratos Calma aí, calma aí, tô pegando o item Calma aí, tá pegando o item Faz sentido A Inquisição, eles não poderiam ter ido tão longe como a Macula sem ler as escrituras alquímicas É, não tem nada Mas eu não sei o que eles estão indo Mas o que seja, esse culto vai ser útil O Aquidoc, estamos quase lá Finalmente Nós vamos descobrir a última Climba, eu vou te ajudar Sim Vamos para o Aquidoc Hugo, é o Aquidoc Oh A Aquidoc 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 Meli Onde está a sua mãe? Eu não quero falar sobre isso Tudo bem Bem encontrado Vamos lá, sai lá Ok Ok É Isso é tudo? Não há nada aqui Lucas Não me diga que nós fizemos tudo isso por nada Não, não A Merentius era mais 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 Não, não. É um alquimista. O ferro é criado de pedaço. A porta só vai se mostrar para quem tem a chave. Algo assim. Eu prefiro usar os olhos antes de usar a boca. Quem vai primeiro? Alessia? Vamos então, chegamos tão longe. Essa é minha filha. Oh, uau! Oh, uau! Oh! Não é ruim. É isso... o mar? Não, é água que está coletada na terra. Ei, há um pontão. As pessoas usavam esse lugar. Eu nunca ouvi. Estamos no caminho certo. E o chateau? Onde é? Bem, se você quiser saber, nós temos que ir primeiro. Tem cara de T.I.T. aqui, espera aí. Tem cara de T.I.T. aqui, eu conheço, velho. Olha lá. Solitri. Sali, T.I? O que? Quem tem ajuda da máquina? Oas botões propola a carreira. Apanhol pela mão. Ela é no arpente. Podê-te ajudar com isso? Ok. Toré. Aja. O que é que tá está ruim? Vamos lá, o cara tá curioso. O lugar é incrível. Sim, mas o grande livro de cronches Por favor, não temos vinho e cheio E... ...que ficaria... ...lhe divertido Sim, mais um mês, já estamos no 10x2, porém seguimos firme fotos e só para terminar... ...e um abraço para todos que estão vendo isso no YouTube Você está seguro? Sim, mas há apenas espaço para dois, de qualquer forma Ih, rapaz, desculpa aí, eu esqueci de largar o negócio aí Desculpa aí, eu larguei o negócio Tá agradecendo o sub aqui, né? De novo, de novo, de novo Sim Tá, agora... Não dá para mexer a câmera para mandar ninguém lá Então eu tenho que mandar alguém segurar para mim o negócio para ir para o outro lado Calma aí Calma aí Vou pegar um negócio, esqueci o conselho da Meg Ele vai gastar o salitre Ahn... Vamos fazer devorantes para pegar os caras de alma Gasta dois Pronto Tem que mandar alguém pegar aqui agora Tem que mandar alguém pegar aqui agora Meli, eu preciso de sua ajuda Vai lá Lucas! Venha e me ajuda em vez de dormir Sim, sim Vamos embora Isso é porque tem muitas coisas que vivem nisso Eles devem estar muito calor Uma vez, o pai nos levou a uma luta de alto E eu dormi e caí na água Foi tão frio que me fez chorar Eu não sei o que fazer O seu barco espera Posso entrar? Sim, você vai entrar Eu espero que eles possam esviver Bora! Vai vir um monstro marinho aqui, um rato gigante marinho, sinistro. Eu não vejo nenhum peixe. Oh, isso é por causa do monstro. O que? Um monstro? Claro! As leis do inferno são mágicas. Grande monstros antigos que escondem no deserto. Olhem, eles estão muito hungry. Não, eles não. E se tivéssemos monstros, nós vamos ver algumas bobas. Você conseguiu? A mamãe dizia que monstros são apenas aquelas coisas para... Apenas aquelas coisas para que nós nunca demos um nome. Ela me disse também. Eu gostaria de ver um monstro, na verdade. Pare por você mesmo. Eu não quero ver nada não. Eu não quero ver monstros. É a ideia da criança. Oh, foi muito rápido. Eu sei, mas agora é o turno de alguém. Não há nenhum monstros aqui, mas pode ser um monstro. Um monstro é grande, você sabe? Sim, mas um pequeno. Por que não? Um monstro que não quer se mostrar. É um monstro porque é pequeno. Mas eu tenho certeza que é bonito. Hum? Se comporta no barquinho, hein? Por favor, mantenha as mãos dentro do brinquedo a todo momento. É tudo bem. Você pode ir. É tudo bem. É tudo bem. Sim, tudo bem. Não há nenhum monstro. É tudo bem. É tudo bem. Eu achei que o Demetrio e o Hugo conseguem o meu guia. Eu estou. Eu... esqueci. Mas eu quero que eu vejo onde a história vai, né? Vamos ver. Se vocês não sabem tudo de jornada, vai valer a pena. O que é o mais importante. O que você está dizendo? As coisas para crescer são... Ok, vamos continuar. O que você está dizendo? Tem coisa aqui primeiro. Esperar... eu não sou peixe não, mano. Ah, fechado. Não há muito tempo. Faça um espaço. Então tá, né? Minha dona deu uma corrida na parede. Está terminado. Ah, aí você vai. Claro que eu não tinha esquecido. É esse lugar de qualquer forma. É... Então, não pode ser. O que é? O que é Lucas? É um sistema de dependência. Como um castelo. Como um buraco, proteger algo. E? Como funciona? Os rancos põem os buracos para a peste e ficam derrubados lá. Poder ser útil. O que é isso? Não sei, parece antigo. Vamos lá Lucas, vamos ver. Quem construiu isso? Alguma... Alguma noite, talvez? Eu não acho que os negros sabem como usar uma monta. Mas... Craftsman? Há muitos desses. Lucas? Foi construído há muito tempo. Mas... Os rancos não foram aqui há muito tempo. Você está certo. Isso... Me dá uma espécie. Venha, eu vou pegar você. Tudo bem? Vou puxar o ladinho, velho. Mano, a Meli está descalçando tudo isso, velho. Foda. Caralho. Acabei de ver ali, velho. Meli está descalço, velho. Esse não gasta ali. Só esse aqui. Esse aqui gasta... E aí... Então é preciso que alguém vá para o outro lado. Aqui... E aí... Move! Onde você vai respirar? Tudo bem, eu vou cuidar da porta. Vamos, caíram dois. Agora vamos jogar os rádos no fosso. É esse que se vira aí, velho. Você não pode ver o sistema. Muito eficiente. Vamos lá. Realmente, bem eficiente a parada. Pula aí, Hugo, para tentar testar um negócio aí. Daquele poço ali, olha. Pula ali. Testar um negócio. Outra porta. Talvez seja a direita. Eu só espero que não tenha ratos por trás. Melly, preciso um pouco de ajuda aqui. Já estou até ouvindo. Vamos! Estou começando a se assustar de todas essas portas. Olha! Nós temos encontrado! O castelo! Uau... Isso realmente existe. Chateau d'Ambrosch. É incrível. Eu não tenho medo, mas... Isso! É uma música muito bizarra, mas é maravilhoso. Vamos lá, vamos ver mais. Ah não, os ratos vêm na chuva, velho. Oh, ratos! Eu não vejo... Eu não vejo como... Uau! Você viu isso? A luta, Walter. Eles estão com medo da luta. Vamos tentar. Você está brincando? Sim. Você pode fazer isso, Melly? Sim. Tudo bem. Isso deveria ser um sacrifício de remédio? Sim. Não olhe muito bom. Um bom remédio é um remédio que se ameaça. Eles prometeram aos ladrões que eles não seriam queimados na fogueira se revelassem seus segredos. A gente vai acordar e revelar os detalhes de somente seriam as receitas. Sempre forcados logo em seguida. A eficaz da mistura ficou bastante questionada. Não, não joguei ainda não. Eu vi que tem no Game Pass. Talvez eu pegue pra jogar. Tenho que aproveitar mais no Game Pass porque eu jogo quase nada. Não! Corre! Isso é louco! Morreu! Meu Deus! Quase foi! Nunca! De novo! Eu vi você! É incrível! É incrível! Vocês não estão vivendo! Estamos muito altos! Não se preocupe. Isso é isso! Vamos, vamos! É muito longe para chegar lá em um lugar. Isso deveria ajudar. Não há mais, não há mais, não há mais! Vamos! 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 Vamos fazer! Vamos! 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 Todo mundo está bem? Nós conseguimos? Realmente! Nós fizemos! Estamos aqui! Olhem! Olhem! Chateau d'Hombrache! Chateau d'Hombrache! Chateau d'Hombrache! Vamos! 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 Das ocultas de vivas! Deve ter sido de vários séculos! Parece que é seco, mas há um peito em caminho. Está full de ratos. Não há outra traga! Tem que haver outro modo para passar a perna! Tem esse negócio para ascender ali, aqui não dá para fazer nada, eu vim nessa borneira e você não abriu, não é mesmo? Essa coisa é realmente velha, oh, havia algo vivo nisso, está aberto Vamos, a siege do Chateau d'Ambrange, duas meninas contra milhares de ratos, essa batalha irá diminuir na história Olha, eles movem Vai minha filha, pode ir Nós devemos estar capazes de chegar na parte central agora Sim, é um bom passo primeiro, eu vou deixar você ir primeiro Os ratos são sua coisa Muito obrigado Muito obrigado Vem, eu estou com você, ótimo, eu já me sinto melhor Estou aqui já Ela falou que você estava comigo, ela mentiu Ah, eu vou precisar de Meli para empurrar isso Ei, olhe isso O que? Ah Nossa Caraca, por que alguém teria isso nesse lugar, velho? Tá, acho que eu cheguei o lado do fosso Eu acho que é isso que é o que a pita está aqui Por que alguém teria isso? Meli, você pode me chegar? Eu estou chegando Não estou esperando para chegar lá Beleza, está chegando Olhe eles Ah O brazier está chegando por si mesmo Mas é o nosso castelo Você está certo, esses dois devem ser dirigidos para a pitação Claro que eles estão no lado errado do brazier Eu vou ter que ir lá e ver o que está lá Ok, eu te covar com o brazier Confiar em minha filha Eu estou colocando minha vida em suas mãos, você sabe É Estou pronto Estou pronta, se quiser aí fica à vontade Você acha que você pode fazer isso? Sim Uau Precisa fazer com... Um pouco de gris Você preferiria estar aqui? Estou bem Estou apenas... Estou no final Estou no final O que você vê? Mais brazier Estou no final Estou no final Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Todos estarão seguros Me PROUMA Aí daqui O que eu faço? Aqui Aqui Ainda bem que nos videogame todos CMD dá de branco Nelaoo, os lugares tem que escalar E eu vou de amarelo Meli, estou clawa as áreas sur 1983 Estão começando sua camada Tudo bem Têm tanta Não vamosplicar um negócio daqui rio Ok Temos que clicarAMTCAR A malesurna Vamos começar Estou em uma vez Com desculpa Olha o rato, boachudo, pega ele! Beleza Aqui foi, deixa eu ver se você tem que ter aqui Baú Agora você pode resolver a situação aí, né meu filho? There you go, into the pits with you, yes, perfect Well, that's done, the last sector now, I have to get back to the ladder Let's go, let's go, let's go Se eu vim ver o macaco Ah, nem fudendo Ei, é o macaco, macaco Já chega de olhada Tem qualquer outra coisa em que eu posso Na verdade, TVM e eles pintam de azul, tipo no Farc e 6 Hã? Ninguém entende nada nisso aí Ei, Master, boa noite Assim, pronto, vamos ver a torre Boa sorte Como é que viu o rato aqui ainda bem? Porra Isso é um pouco melhor Qualquer coisa you want Calma aí que agora eu me perdi, filha. Daqui é o que a gente controla esse barazeiro aqui. Daqui é o que a gente controla esse do desse lado aqui, né? Clique, eu vou te ajudar. Sim. A briga! Me assustei, calma. Calma, calma. Me assustei, me assustei. Relate, relax. Acontece. Acontece. Como é que eu escalo aqui? Aparentemente você me atravessando assim que escala. E então... Me assustei no Amazon... É, então se fosse o seu querido que levou o que estava fudido, eles ia adorar o fogo. Cuidado no Chateau d'Ambrage! Ha... Você já leu de muitos livros. Eu... Vamos lá. Ainda temos que limpar a área lá. Nós vamos precisar do barazeiro aqui das rampas. Eu vou te cobrir com essa. Ok, eu vou lá. Se eu descer aqui agora é morte. É que já foi, ué. Calma, acho que ele não é aqui não. Ah, tem aquele barazeiro ali, ó. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Por que não tem escada, né? Deve só que eu decidi... é, só isso. Vai. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, conseguimos viver aqui, Sam. Eu sou uma chique estela, sabe? Como vou me chegar lá? Não precisa de pedra. Mas as camadas estão em todo lugar! Eu não conheço a Amazônia do Amazônia. Conte-lhe uma história! Muito engraçado! Mil trampos para fazer isso aqui! Pedra de Jotofu... É muito rápido! Acho que esses são os últimos. Ela vai jogar agora... Eu vim ver o ratinho! Ratinho! Tem uma galera de ratos ali! Para ir ali... Escada aqui... Agora que eu tiro os ratos... Aqui... 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 Aí daqui a gente vem... Chiblimbas! Chiblimbas! E com essas palavras nobles... Eles se prepararam para recuperar o que era propriamente deles! Uma casa! Stop! Vamos lá! Eu tenho certeza que há uma celibate aqui em algum lugar! Amicia! Não é tão lindos! Você não me conhece! Tudo bem! Eu entendo! Começam! Não! 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 Vai! Lire os ratos! Vai! Vire! Ajude vocês! Virem! Retire! Depois de Amicia da Amazônia e Meli da Furia! O que? Meli da Furia? Eu te disse que você não me conhecia! Nós fizemos isso! Nós nos puxamos de volta! O castelo salvou nossas vidas! Sim, Laurentius estava certo. Para celebrar nossa vitória, você se preocupa se sairmos da chuva, por favor? A direita, para a torre! Sim, foi muito daquilo! Falta jogarem uma granada ali dentro. Seria bom ver uma granada. Temos tempo de explorar amanhã. Esta é a nossa casa agora. Oito. Nosso lar. Ok? Granada de fragmentação! Eu chuto que tem dez capítulos. Estamos noitos. Acabou hoje esse joguinho aqui. Aí eu começo o Halo 1 amanhã, né? Depois do... Da história do Reach. Aí quando acabar Halo 1, eu puxo esse Hellblade, esse No Sacrifice. Aí vai para o Halo 2 e assim a gente vai intercalando com um jogo que não seja Halo ou Halo. Um jogo que não seja Halo ou Halo. Ah, eu vou na ordem do Master Chief Collection lá, velho. Tem muito Halo, velho. Você... Você já está awake? Sim, eu encontrei muitas e muitas e muitas coisas. Venha e veja. Eu realmente gostei deles. Vamos fazer um Tower Defense agora e matar todos os ratos. Vamos, vamos! O que é aquele som? É o Lucas. Segue-me, você verá. Ok. O Lucas está aí quebrando tudo. Talvez. Aqui! Calma aí, caralho. O Full Metal Alchemist do Lucas ali está demais, né? Vamos! Vamos ter que picar essas matricas. Caralho, má paz com o sol em mesmo! Que aí, os bichos toro agora? Oh, sim. As coisas que nós encontramos. Isso vai nos impedir de perder em toda a massa. Amicia, onde você está indo? Está tudo bem, você pode vir. O que isso levou? Na cripta, isso aqui? As criptas de Winterfell. O que é isso? Eu não sei. Nós podemos dizer algo se você gostaria. Desculpe te impedir, nós não temos Nintendos. Mas nós vamos te deixar em paz. E obrigado por nos olhar. Vamos, vamos. Aí vai uma aparição extremamente maligna. Tipo aqui dentro dele. Ok. Ganhar uma conquista por isso. Não sei qual porque... Por algum motivo as conquistas da Xbox não aparecem na tela. Alguém sabe como faz isso aparecer? No PC? Eu escuto o barulho de ganhar uma conquista e não tem conquista nenhuma. Deve ser, mano. Mas nessa época eu nem era vivo. Mas não aparece, velho. Que merda. Deve ser, mano. Eu preciso de vida para o último passo. Hugo, vá pegar uma canção. Eu posso fazer isso? Alchemista viveu aqui. Aqui. Talvez Laurentius também. Oh, isso deve ser. Aqui, qualquer outra coisa? Ah, sim. Um barulho concentrado. É apenas atrás de mim. Eu vou conseguir. Que trabalho é ótimo. Posso comer? É a elixir que iluminará sua poder. Um becon para a barra da macula. Ele veio para mim durante a noite. Hum... Espera, eu não ouvi o que você estava falando. Desculpa aí, hein. Eu preciso pegar uma cor. Acho que é essa aqui agora. Eu juro que nem ouviu o que você estava falando. É isso. É igual ao anterior. Beleza. O que está atrás de você. Só você vai pegar, velho. Eu estou preguiça de caralho, hein. Calma. Então... A lágrima do anjo. A pinnacle da alquimia. A elixir. Você... Uau! O grande trabalho! 10 pontos para a Grifinória. Eu não deveria fazer isso? Não importa, Lucas. Talvez nós... Eu deveria deixar você restar, certo, Hugo? Bem feito, Lucas. Você é um guerreiro. Amicia, venha. Estou indo. Estou indo. Por favor. Você viu a Meli? Não. Ah... Ela está... Talvez ela já está vindo. De repente separada. Eu também, Jesus. Se eu pudesse dar um abraço a ela. Se eu pudesse de repente junto, eu ia embora, velho. Uau! Esse castelo deveria ter sido feio por centenas. Pera! Um cruzado de alquimia. Lucas estará feliz. Um cruzado de alquimia. É um cruzado de alquimia. É um cruzado de alquimia. Este trio de pedra é capaz de suportar condições extremas, como forneira de altas temperaturas ou ácidos. Sem quebrar e desgastar. Por todo o processo alquímico, ele carrega a promessa da grande obra. Então tá, né Cara, é o maior sol, velho Mó sol Eu não vou gritar também, né, porque senão a gente já sabe Beleza, vocês não viram ela aí, velho Não, você não vem escalando aqui nem fodendo, velho Você já está aqui Amicia, olha Listen, com Hugo Não parece fácil, mas acredite-me É vale Ele vai salvar você Eles sempre acabam nos salvando Mesmo se, você sabe, irmãs Às vezes você só quer matar eles A simba é Amicia Eu acredito De qualquer forma, não vai embora sem dizer adeus Como se fosse meu estilo Amicia, por favor, venha Calma, meu filho O que você encontrou? Não, não, é o desenho Que desenho? O que você está indo? 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 É, só que você pode correr ou não Não, os caras pegam o cara que está atacando bola de fogo Sabe que esse cara está preso ainda? Acho que ele já foi executado há muito tempo Olha, são os mesmos símbolos Você está certo Alchemista de armas, talvez? Você já viu o árvore? O árvore? Vamos lá, por aqui Cara, a criança já olhou a casa inteira Boa E eu dormi cinquenta horas, pelo visto A brabuleta Duas brabuletas, três brabuletas Você encontrou novos amigos Sim Amicia? Amicia? Desculpa, estou morta O cara está virando Venom Cena bonita Está ficando maior Foi isso que ela disse Sim A mácula está se espalhando através do seu sangue Os livros dizem que há vários pontos no processo E em cada ponto O carregador pode ser perdido Quanto tempo temos? Muito pouco Hugo está chegando no primeiro ponto Meu mestre e sua mãe estão tentando desligar o processo Mas como? O que eles estavam fazendo? Eles estavam trabalhando em um complexo elixir Que permitia ele ter tempo para preparar E você sabe como fazer isso? Eu não tenho o seu conhecimento Mas o seu trabalho foi inspirado por um livro O Sanguinis Itinera Então talvez com o livro Eu não tenho medo O Sanguinis Itinera é perigoso É fechado com outros trabalhos Na universidade Só chegar lá seria impossível Suicidal, mesmo Normalmente, sim Mas, se nós assumirmos o caos atualmente Podemos ter uma chance Eu sei o lugar Está na cidade Não longe de onde eles mantêm meu irmão Se você está pronto para tomar esse risco Eu posso te ajudar a entrar Obrigada Lá vai o Alquimista Vai dar uma ponto cinquenta para a gente ir lá de lugar Hugo Eu me desculpe Eu preciso ir embora Não se preocupe Eu vou ficar com o Lucas Bom Eu vou voltar em breve Vencemos? Sem Hugo na próxima missão? Cara, vencemos muito Vamos embora Vencemos muito Na última Ok, vencemos Aqui E uma última coisa Laurentiis me disse uma vez Que há rosas Estão escutadas ao caminho Para o livro Então, mantenha os olhos abertos Rosas Ok Nós vamos As muitas coisas Então, mantenha a segurança com o movimento Plane As Os ap fence Now